Há poucos dias do início do novo Basquete Brasil, as duas equipes se encontraram para um jogo treino. Enquadra uma prévia do que reserva o campeonato. Se os times ainda não fizeram a sua estreia oficial, ele sim faz a sua por Bauru, após assumir o cargo, que foi de guerrinha por seis anos. É um desafio muito grande, ainda mais pelo pouco tempo que a gente tem para jogar com uma das equipes que favorita o título, que é o Flamengo. Mas ao mesmo tempo, os jogadores assimilaram muito bem a parte tática. São jogadores de alto nível, onde facilita. Durante os quartos, aos poucos, os jogadores iam arrumando o espaço, acertando as jogadas. Pelo Rio Claro, Gui para Alemão. Gui de novo, de três. Bauru também vai para cima. Se tiver que errar, a hora é agora. Dois semanas de treino, para assimilar tudo o que ele quer, é difícil. Então a gente tem que estar tentando assimilar uma ou duas movimentações muito bem feitas que ele pede, para a gente ter algumas coisas boas para tentar fazer contra o Flamengo. O nosso dia a dia tem sido muito pesado, e hoje acho que foi um treino pesado também. É o momento de carregar a bateria agora, psicologicamente, fisicamente também. Sair da marcação, às vezes, estava difícil. Mas não mais que escapar das goteiras. A chuva durante o jogo deu outra preocupação aos jogadores. Nessa casa tem goteiras, filha de mim. Haja pano para enxugar a quadra do Felipão. Não houve contagem oficial de pontos. Hoje o placar não interessava. O revezamento de atletas em quadra foi alto. A gente sabe que não é a realidade 100% do jogo, mas já foi um bom treino para nós. É importante para a gente começar bem, dois jogos em casa, e se a gente conseguir sair com duas vitórias, vai ser importante para o nosso decorrer da competição. Temos várias jogadas novas, que ainda estão confundindo alguns jogadores. Então nós estamos em um processo ainda de crescimento. No final, algumas surpresas por parte do Rio Claro não eram boas. Teichmann não terminou o jogo, sentindo dores nas costas. Daniel Alemão também fez cara feia durante o atendimento do fisioterapeuta. Mas o técnico Marcelo Tamião fez um balanço positivo do encontro das equipes. Tecnicamente eu gostei do que eu vi. Algumas falhas individuais que a gente pode corrigir, mas dentro da parte tática eu acho que a equipe evoluiu muito bem. Tchau. Tchau.